E aí, alguém aí me assistindo? Oi, gente! Hoje é sábado, dia 3 ou 4, gente, de junho. Não sei. Então, gente, já é tarde, já é mais de meio-dia. Eu acordei, era... Gente, eu acordei e tenho uns 10 minutos. Acordei tarde hoje, meu marido já foi pro curso. E aqui em casa tá desarrumadinho, porque ontem a gente ficou vendo a noite e ficamos vendo as TV. Aí tem edredom jogado no sofá. Aquela coisinha, né? Vou mostrar pra vocês. O quarto que a pessoa ainda não arrumou, ó... Gente, aquele fio lá de trás, eu vou mostrar pra vocês. É uma extensão que tem. Por quê, Milana? Porque eu não tenho tomada do lado da cama, ó. Então, fica uma extensão ali que meu celular fica carregando e o fone de ouvido tá ali. Porque a noite, às vezes, eu fico assistindo filme e eu boto o fone pra não atrapalhar o lhão. Entendeu? Essa roupa de cama, gente, eu lavei ontem, as duas. Ontem eu comecei a gravar, gente, pra vocês. Mas ontem eu me senti tão mal, gente. Mas tão mal que eu nem continuei. Apaguei o vídeo. É... Aí lavei esses dois, esse cobertorzinho e edredom. Lavei ontem. Ontem mesmo secou, graças a Deus. Aí aqui tá o quarto, ó. Tá bem arrumadinho. Ó, o ventilador tá ali. Aquela roupa eu lavei ontem. Secou na roupa. Até que tem... É, secado rápido a roupa. Banheiro, ó. Tá ajeitado. Eu lavei o banheiro, gente. Ontem também. Ontem não, minto. Sexta. Quinta-feira. Eu lavei o banheiro na quinta, mas eu não troquei as toalhas, não. Porque não tinha necessidade. Eu já tinha trocado. Aí eu deixei aqui, ó. Escovei o dente e larguei a escova ali. Gente, eu sou uma bênção. Eu falo pra vocês que eu mesmo arrumo a casa e eu mesmo desarrumo. Aí a mesa tá assim, ó. Tem a minha toalha aqui. Tá tranquilo. Ventilador. A TV tá no quarto. Gente, ali tem, ó. Hidredol, lençol. Ontem eu tava jogada ali. Tem lixo pra descer, olha. Tem lixo pra descer. E essa bagunça, gente, foi porque ontem eu fui tentar fazer um cachorro quente à noite. De forno pra gente. Olha o que que deu, gente. Vou mostrar pra vocês. Olha. Meu negócio quebrou dentro do forno. E ele já tinha ido ao forno, gente. Várias vezes. Nunca quebrou. E dessa vez quebrou, gente. Ai. Aí eu tirei daqui. Coloquei aqui, ó. Mas parece que ficou... Como é que se fala? Tipo, foi emborrachado. Não sei se é porque eu tive que abrir o forno. Não sei se é porque foi emborrachado. Então, a gente comeu, mas confesso que eu não gostei. Ai... Eu joguei fora, gente. Ai, um desperdício, sabe? É... Mas o que, mas o que, mas o que? Comemos pipoca também ontem à noite. Eu falo, gente. Meu marido é viciado em pipoca. Vocês não acreditam. Ele ama. Olha o tamanho da bacia que ele comeu a pipoca, gente. Olha o quanto milho que for pra estourar. Ele comeu essa bacia até a boca da pipoca. E eu comi essa aqui. Mas até aqui, assim, ó. Eu como, mas eu não sou muito chegada, não, sabe? Então, é isso, meninas. E hoje... Não sei. É... Eu tô igual a Mara, né? A Mara Rosa, mãe de dois. Vai lá, gente. No canal dela. Ela é um amor de pessoa. Um amor, um amor, um amor de pessoa. Eu tenho... Culto hoje à noite pra ir. Aí vai o meu marido. Não é na nossa igreja. É na igreja sede, em outro lugar. Aí... Eu vou... É isso, gente. Eu tenho que arrumar a casa. Mas... Cadê a preguiça? E a preguiça, quer dizer? Caraca, cara. Sabe aquele dia que você não quer fazer nada? Por mim, eu só lavava a louça e deitava na... Ó, o enderegulho já tá ali, gente. Tô esperando. Pai amado. Gente, depois o fato dela de casa não faz nada, hein? Caraca, eu tenho que varrer. E aqui, gente, venta muito, 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 muito. Então, se eu for agora varrer a casa... Gente, vai sair uma sujeira. E não é porque eu não varri ontem, não. Porque venta muito. Eu tenho que ficar, às vezes, com a casa toda fechada. E eu moro de frente com o mato, né? Com o matagal. Vocês já viram, né? Como é que é o matagal aqui de casa? Vou abrir aqui pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês. Matagal. Eu moro de frente com o matagal, ó. Então, vocês imaginam quanta poeira vem aqui pra casa. Pai amado. Então, é isso, meninas. Conforme eu for fazendo as coisas aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá? Gente, que legal. Eu improvisei vocês aí pra vocês verem o que eu tô fazendo. Aí, no vídeo, vocês me falam se vocês gostaram. Vocês estão em cima da geladeira, entendeu? Eu vou fazer um café aqui pra mim, sabe? Gente, eu amo café. Amo, amo, amo. Me perguntaram em um vídeo. Eu acho que eu não respondi ainda em vídeo. Se a minha cafeteira, ela deixava o café quentinho por mais tempo, gente, pior que deixa, tá? Quando eu comprei essa cafeteira, eu achava que não adiantava nada. Mas aqui em casa, gente, o Léo, às vezes, faz bastante café e a gente vai tomando durante o dia, entendeu? E fica quentinho. Bem quentinho. Eu tinha uma cafeteira, gente. Porque, na verdade, é assim. Eu fazia café em... Coador, né? Aquele coador de pó. Eu amo café, assim. Sempre fiz café, assim. Sendo que eu comecei a trabalhar. E o Léo ama café também. São dois viciados em café aqui em casa. E ele começou a reclamar que ele não sabia fazer café, que eu tinha que ter uma cafeteira. Aí eu comprei uma cafeteira. A cafeteira era tão ruim, gente. O café saia com gosto ruim. Nem lembra a marca. Aí depois eu fui comprar essa aqui. E essa é boa, sabe? Gostei bem dela. Bem, bem, bem dela. Aí, gente. Ela é boa, tá? Pra quem... Eu não lembro o nome da menina que me perguntou. Não lembro. Gente, a minha torneira é vermelha. Olha. Bem a minha cara. O que vocês acham? Bem a minha cara. Gente, eu tenho que fazer tanta coisa. Sendo que eu acho que eu vou organizar a cozinha. Vou forrar a cama lá dentro. É... Eu acho que eu não vou varrer hoje. Porque eu dei uma varredinha ontem, sabe? Ah, eu vou pegar uma coisa pra mostrar pra vocês, gente. É... Lembra do óleozinho que eu falei pra vocês? Aromatizante? Ai, botei. Botei. Vou pegar pra vocês. Gente, eu estou apaixonada. Olha. Esse aqui que eu comprei, ó. A marca é o bom. Gente, eu passei isso aqui na lixeira. Passei na lixeira. Passei... A Cintia, do canal E Assim é Minha Vida, ela tinha feito na casa dela. Ela botou dentro do rolinho de papel higiênico. Eu coloquei dentro do rolinho de papel higiênico. E passei, assim, na pia. Lavei a cuba do banheiro. E passei... Gente, isso aqui. O banheiro fica cheiroso umas 5 horas, 6 horas. É um cheiro forte, tá? Não é um cheiro fraco, não. Vamos lá. O banheiro está tomando forma. Já lavei bastante louça. Está tudo aqui. Falta... As panelas. Eu vou limpar o fogão. Vou secar isso tudo aqui. Vou guardar e a cozinha já está limpa. Meu pai amado. Vamos continuar com o Rerê. Se você está desanimada para lavar a louça, bota uma musiquinha, meu amor. Vamos lavar louças juntas. Não é um cheiro. Não é um cheiro. Então, olha, já a cozinha já tá limpinha, aí aqui, ó, tem esse saco de lixo pra descer, ó, tudo limpinho. Gente, confesso que eu não vou passar uma vassoura na casa hoje, botar um paninho. Já lavei o paninho de prato que tava ali, vocês são assim, gente, eu peguei essa coisa de lavar pano de prato, tipo assim, sujou, lavou, vou botar esse pano de prato ali, a gente tem que começar a passar pano de prato, eu não passo, vocês passam. Ó, o fogão, chega tá brilhando, né, eu limpei com aquele, ai, com aquele, gente, qual o nome? Sapolho, né? Aí aqui eu quis o sabãozinho, o pano de prato, nossa, tá difícil hoje. O pano de prato eu lavei com esse verniz aqui, ó, lavei, já coloquei na corda. Ó, aqui, gente, meu armário fica produto de limpeza, ó, sabão em cola atrás, eu usei esse aqui, ó, no fogão. Limpinãozinho, bonzinho ele, deixa brilhando, viu, como é que fica o meu fogão? Eu comprei ele nessas compras, o óleozinho, ó, que eu falei pra vocês, gente, isso aqui é maravilhoso, esse é de eucalipto. São 4h20 da tarde, deixa eu mostrar pra vocês, são 4h20, ó, e aqui, gente, tá chovendo, deixa eu mostrar pra vocês. Olha o tempo, gente, aqui tem uma tela aqui, deixa eu abrir a tela. Olha, tá chovendo, tá vendo? Tá muito feio o tempo. Hoje ele teve curso, ele deve tá saindo do curso agora, são 4h20, né? O quarto eu arrumei também, dobrei a jopa de cama e forrei, ó. Forrei, tem um edredãozinho. Gente, eu tenho muito edredão, que eu ganhei de presente de casamento, eu ganhei muito. Só que a gente não usa esses edredões, que eles são muito pesados. Aí eu coloquei aqui pra forrar a cama, ó, que lindo. Aí o quartinho ficou desse jeito. E tá tudo arrumadinho, gente. Vou esperar meu marido chegar, É, pra comer... Eu acho que ele vai trazer pão pra gente tomar um café. Vou me arrumar e eu vou na igreja. Aí eu mostro pra vocês. Tá passando, gente, aqui na Record. Filme. É Madagascar esse? Não sei. Ih, não sei, gente. Era do gelo, não era do gelo. Cheguei, meninas. Já me arrumei. Passei uma basezinha. Tô com uma roupa bem simples pra ir na igreja, ó. Passei base, um blush. Acho que nem tá dando pra ver, né, hein? É. 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 Ó. Cheguei em casa, estou na minha humilde residência. Gente, eu não sei o que eu vou fazer pra janta. Não sei o que eu vou fazer pra janta, não. Tô com muita vontade de comer angu. Angu com... Angu com... Angu com carne moída. Tô com muita vontade de comer angu com carne moída. Vou ver o que eu vou fazer aqui. Daqui a pouco eu volto pra gente conversar mais um pouquinho. São 10h04 já. Passou muito rápido, né, gente? São 10h04 já. Daqui a pouco eu volto pra gente falar mais um pouquinho, tá? Gente, eu ia fazer comida. Botei até o feijão e o arroz ali pra esquentar. Só que meu marido não quer comer feijão e arroz. Ele quer comer miojo com ovo. Ainda quer dois ovos. Mas vai eu fazer ovo. Pro bonito comer, né? Vou até aguardar. Não sei, acho que eu vou comer miojo com ovo também. Mas sabe o que eu gosto de comer, gente? Eu gosto de comer feijão, miojo, mas sem aquele tempero que vem. Miojo. Feijão, miojo e ovo. Adoro, gente. Adoro, adoro, adoro. Vou guardar, né? Porque a pessoa não quer mais comer. Não quer mais comer. Vou guardar e vou fazer o miojinho. Tá? E aí, quando eu terminar, quando eu começar a fazer, eu volto pra o vídeo não ficar muito grande. Que agora eu tô chique, tá? Vocês estão em cima da minha geladeira. Vão me acompanhar agora. Até da minha comida. Que lindo. Vão me acompanhar agora. Vão me acompanhar agora. Vão me acompanhar agora. There's only one way down I'm giving you up I've forgiven it all You set me free Send my love to your new lover Treat her better We gotta let go of all of our goals We both know we ain't kids no more Send my love to your new lover Treat her better We gotta let go Gente, são 11h20 agora Eu já acabei de jantar Então foi esse o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não teve nada de mais A nossa faxininha de sempre Que a gente gosta Não fiz nada hoje, gente Tem dias que a gente quer descansar Que a gente quer ficar mais à vontade E hoje foi esse o dia Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Você que se inscreveu agora no meu canal Seja bem-vinda Seja bem-vindo O canal é nosso E é isso, gente Eu tô muito feliz Porque vocês têm me dado tanto carinho É cada comentário lindo, sabe? Que eu fico assim Ó! É muito legal isso Então é isso Então é isso, gente Um beijo no coração de vocês E até a próxima! Tchau! 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 E o seu...